E aí galera Calivex aqui para mais um vídeo e vamos agora atrás do mapa de tesouro de alto risco 2 vocês podem ver aqui está o mapa nós vamos até ele mas antes antes mesmo deixa eu marcar aqui no mapa para onde nós vamos nós vamos ter que subir bastante aqui ir para parte de neve e onde nós vamos ir dessa vez é aqui em Barrow Lagoon tá aconselho vocês colocarem uma roupa de neve porque lá é gelado lá é frio e precisa estar aquecido para não morrer de frio então vou agora andando até lá assim que eu chegar lá eu volto com o vídeo para mostrar para vocês a localização do segundo mapa e chegamos aqui para o segundo mapa né onde vamos encontrar as coisas do segundo mapa vamos lá então como no mapa disse a gente tinha uma cabaninha e algo para subir aqui junto a um tronco então chegando aqui no lago Barrow Lake é Barrow Lake nome? Barrow Lagoon qual é o nome? Barrow Lagoon que que a gente vai fazer vir aqui nessa pedra tá vamos subir nela ela escorregadinha então precisa meio que subir correndo tá vamos lá de novo eu pego o cavalo bem para me atrapalhar aqui aí é isso tá subimos vamos vir aqui na frente nós temos um tronco de árvore vamos tomar cuidado para não cair desse tronco vamos aqui ó bem no meio dele aqui no meio tem um buraco no tronco que é onde nós vamos vasculhar para encontrar o terceiro mapa e tá lá mais 15 dólares e mapa 3 de tesouro de alto risco então ó vamos abrir aqui o mapa para dar uma olhada essa é a próxima etapa para encontrar o tesouro é isso aí galera eu queria trazer aqui para vocês mais essa dica não esqueça de deixar seu like seu comentário se não gostou deixa o seu deslike comenta quem não gostou e eu vou ficando por aqui e até o próximo mapa um grande abraço a todos eu fui E aí